Fala, brothers! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano. Aqui tá falando do teu brother na Wormon e no vídeo de hoje, mano, trazendo aqui um vídeo muito top, que certeza absoluta vocês vão gostar demais, porque nesse vídeo daqui eu vou estar ensinando a vocês, brothers, como que vocês vão estar pegando o XP sobrecarregado aqui na temporada 2 do capítulo 2 aqui do Fortnite. Então, como eu sei que você vai gostar demais do conteúdo desse vídeo, como de qualquer outro vídeo aqui do canal, eu já digo desde o começo, mano. Deixa aquele likezão aqui, de confiança no comecinho do vídeo, e se você não faz parte da família, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, que aqui, mano, é conteúdo top sempre. E vamos fazer aqui um acordo entre brothers, parceiros. Se você curtir aqui do conteúdo desse vídeo, já falo aqui, mano, se esse vídeo te ajudar, coloca na loja de itens o código de criador na UAN, se você ainda não colocou. É N-A-U-A-N, tudo em maiúscula, completamente grátis, mano. Você não paga nada por colocar aquele código topzera na loja de itens, ajuda demais o canal e, além do mais, você concorre a vários sorteios top, como, por exemplo, o sorteio que estou fazendo agora mesmo para vocês, brothers, que é de V-Bucks, completamente grátis aqui no Fortnite, que tem um vídeo bem explicativo aqui no canal de como participar do sorteio. Então, depois de terminar esse vídeo, cola lá para você ver como participar. Só que agora aqui, vamos começar a falar sobre o XP sobrecarregado. Uma parte muito importante que faz uma diferença incrível no gameplay é você conseguir sobrecarregar o teu XP. E durante as últimas semanas, quando eu trouxe aqueles vídeos aqui de como um papo corretamente aqui ou para rapidamente aqui o passe de batalha dessa temporada 2 do Fortnite, muita galera estava me perguntando sobre o XP sobrecarregado. Estavam colocando, pô, mano, eu tenho um amigo meu que hoje ele conseguiu pegar o XP sobrecarregado, só que eu não consegui pegar o que está acontecendo e como que eu faço para pegar esse XP sobrecarregado. Então, por isso, eu trouxe aqui esse vídeo específico para vocês, brothers. Só que falando agora sobre a primeira parte aqui do XP sobrecarregado. O XP sobrecarregado, ele se referencia e ele presta atenção bastante quando você está jogando um game nas coisas que você está fazendo, que não são missões. Então, mano, se por alguma razão você pega e você consegue estar com o XP sobrecarregado depois desse vídeo, parceiro, em algum momento que você pega o XP sobrecarregado, faça todas aquelas ideias de edições, ideias de truques que eu trouxe aqui para vocês, para vocês conseguirem pegar aqui o XP sobrecarregado, tanto em equipe tumulto, em game normal, na gruta, com todas as dicas que eu trouxe aqui nos outros vídeos aqui para vocês do canal, velho, que vai fazer uma diferença incrível no teu game. Que certeza absoluta, velho, se você fazia bem certo todas as dicas, mano, eu já trouxe aqui as dicas para vocês, para vocês uparem até o nível 300 sem problema nenhum, sem precisar do XP sobrecarregado. Então, mano, quando você pegar o XP sobrecarregado, se você usar as dicas, você vai upar muito. Mas muito mais rápido. Porque o que o XP sobrecarregado faz, mano? Se por alguma razão, digamos assim, você está em um game de equipe tumulto e você vai fazer todo aquele truque lá que eu trouxe para vocês do equipe tumulto, o que acontece, mano? Quando você abre um baú, por exemplo, você ganha 130 de XP, mas quando você está com o XP sobrecarregado, em vez de só ganhar 130 por um baú, por um baú, mano, você ganha 500 e pouco de XP, que é muito, mas muito XP mesmo. Tanto falando aqui, por exemplo, de eliminações em equipe tumulto, cada eliminação você ganha 150 de XP, você ganha 500 e pouco com o XP sobrecarregado. Se você pega aquele dígitos duplos que eu falei para vocês naquele vídeo passado de equipe tumulto, você, em vez de ganhar 500 de XP em dígitos duplos em um game normal, sem XP sobrecarregado, você já consegue multiplicar por 5 esse daí, mano, e ganhar 2.500 só pegando 10 quinzinhas do equipe tumulto, que é bem fácil e bem rápido. Só que agora aqui, vamos estar falando aqui para vocês quais são os gentes e as formas de você pegar a partezinha do XP sobrecarregado. A primeira forma que eu vou falar para vocês é a forma de explicar por que está acontecendo essa coisa, que alguns jogadores conseguem pegar esse XP sobrecarregado e outros jogadores não conseguem. Então, mano, uma das primeiras explicações de por que isso está acontecendo é com relação a jogadores que estão com o nível um tanto quanto mais baixo. Por que que acontece, mano? A Epic, ela está fazendo tudo essa ideia aqui de, por exemplo, primeiro desafios do Bruto, depois desafios da Tenetina e agora vai vir o desafio dos Miausculos e etc. Porque o que acontece, mano? Ela está programando que os jogadores estejam pelo menos em tal nível, em tal determinada semana. Por exemplo, mano, agora é na semana que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. A ideia básica aqui da Epic é que a galera esteja entre o nível 50 ou pelo menos no nível 45. E se tem algum jogador que está em um nível mais baixo, que essa ideia, ela coloca XP sobrecarregado na conta. Então, o que acontece, mano? Se, por exemplo, você está desanimado porque isso não está em um XP, não está em um nível muito alto, parceiro. Ou se tem algum brother teu que ele não joga faz um tempinho e ele está desanimado de jogar porque ele acha que ele não vai conseguir pegar o nível 100 ou até mesmo o nível 300. Parceiro, fala para ele jogar. E se for você, joga, irmão, porque você vai conseguir ganhar o XP sobrecarregado, que é a Epic que está dando esse boost para a galera que não está com o nível muito alto para conseguir entrar em dia. Porque, claro, não vai beneficiar para ela que o cara gaste 950 V-Bucks aí no passe de batalha e não consiga terminar ele e acabe desistindo do game. Então, mano, pode jogar tranquilo o teu Fortnite se você estiver em um nível mais atrasado e que você vai ganhar XP sobrecarregado. E eu recomendo a você, mano, se você ver que você está com o XP sobrecarregado, faz os truques que eu trouxe aqui nos outros vídeos aqui para você. O truque da gruta de solo dupla squad ou, se não, o truque aqui do equipe tumulto, mano. Qualquer outro truque, eu trouxe aqui um vídeo específico com dicas bem calculadas aqui de como pegar XP ao máximo que se você está com XP sobrecarregado, mano, você dá um salto incrível no teu passe de batalha que vai fazer uma diferença e vai fazer você conseguir pegar o level 300 muito, mas muito mais rápido que qualquer outro jogador. Então, mano, essa daí é o primeiro método e o primeiro jeito da galera que tem um nível tanto quanto mais baixo. Só que agora aqui vamos falar de uma ideia geral aqui de como que os jogadores incompletos vão conseguir pegar essa ideia do XP sobrecarregado. Um jeito bem fácil e tranquilo que nós já tínhamos nas outras temporadas é só com eventos específicos da própria Epic Games. O que acontece, mano? Geralmente a Epic escolhe um final de semana para colocar XP sobrecarregado para todos os jogadores e daí a galera consegue tranquilamente naquele final de semana pegar o XP sem problema nenhum e pode upar, sei lá, 200 níveis se quiser se conseguir, né, com o tempo assim. Então, mano, o que eu falo para vocês? Velho, se você consegue jogar no final de semana e você tem aquela ideia de poxa, esse final de semana aqui vai ser o final de semana que vai ter o XP sobrecarregado, mano, entra no game, faz aqueles truques que eu trouxe para vocês aqui no canal que certeza absoluta você vai conseguir fazer uma diferença incrível. Porque, por exemplo, mano, no truque da gruta que eu trouxe para vocês aqui de você ficar escaneando o capanga para abrir as portas, cada vez que você escaneia o capanga, você pode escanear quantas vezes quiser, logicamente, né, mas cada vez que você escaneia, você ganha 125 de XP, mas em XP sobrecarregado você ganha 500 de XP. Então, mano, em questão de 2 minutos você consegue pegar pelo menos 3000 de XP bem rápido e sem problema nenhum, assim, até mesmo mais que 3000 de XP, né, se você tiver com o XP sobrecarregado e ficar bem naquele spot que eu mostrei para vocês que tem aquelas duas portas, uma do lado da outra para você ficar escaneando, 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 sem problema nenhum. Então, mano, você deu a ideia, recomendo a vocês, mano, para vocês saberem sem problema nenhum quando que você vai ter XP sobrecarregado no game, que você siga a Epic Games e também o Fortnite, né, porque a Epic Games é meio que a empresa dona do Fortnite, Fortnite é o game. Então, mano, segue a Epic Games e o Fortnite tanto no Instagram quanto no Twitter, que daí lá eles sempre postam quando que vai ter essa ideia de eventos e quais são os eventos, né. Além do mais de XP sobrecarregado, eles colocam notícia de tudo referente ao game. E também, mano, quando você entrar no teu game, sempre veja a aba de notícias do Fortnite, que muita gente deixa a aba de notícias de lado, só que na aba de notícias você já é notificado uns dias antes, antes de vir o XP sobrecarregado, como, por exemplo, aquele primeiro final de semana dessa temporada aqui que nós tivemos o XP sobrecarregado, ficou uns 4 dias antes do XP sobrecarregado do final de semana que ia ter, então ia ter, teve a notificação para nós, para a galera saber e para a galera não perder o final de semana com o XP maximizado multiplicado em 5, né. Então, parceiro, essa daí é a segunda dica e antes de falar para vocês uma dica muito importante mesmo, eu queria pegar um tempinho especial como de costume para mandar um salve para a galerinha que pediu um salve no vídeo passado, então vamos lá. Primeiramente, para a melhor namorada do mundo, minha namorada Jaqueline, que é muitíssimo amuzão com todo o coração, para o Guilherme Almeida, para o SGKUE, para o Kinho Play, para o Span L2, para o Luffy Zueiro, para o Hayato Milgrau, para o Roberto Vieira, para o Shun Bank, para o Ustar, para o Miguel Lopes, para o Miguel Areng, para o BLN João, para os jogos clássicos do Skillbrother Kalil, para o Pedro Soares, para o L2 Focador, para o Maicon de Oliveira, para o Blacksmall, para o Coran e para o Vasco Vieira. Tá aí o salve, galerinha. Se alguém mais quiser algum outro salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários, mano, que eu mando o salve. Se eu sim, pode confiar, parceiro, coloque nos comentários aqui, falando o que você achou desse vídeo, se você curtiu e pede um salve, que eu mando um salve. Se eu sim, lembrando a vocês, a terem inscritos no canal, botar notificações ativadas e usar o código de CRIADOR na UAM. Dito isso, agora vamos falar aqui para vocês o outro jeito para vocês pegarem esse XP aqui em qualquer dia da semana, mano. Essa partezinha aqui é muito importante, porque assim, mano, esse jeito aqui é se você não jogou um dia no Fortnite. O que acontece, mano? Quando você não joga um dia no Fortnite ou acaba não terminando o teu mural de medalhas, a Epic entende que você ainda está naquele quesito de, poxa, você perdeu o XP, então você vai estar em um nível mais baixo do que você deveria de estar. Então, mano, eu recomendo a vocês. Se por alguma razão você não consegue jogar o Fortnite, você vai lá, entra e vê se está com o XP sobrecarregado, para se tiver, você faz os troupes que eu trouxe aqui no canal, para você maximizar o máximo possível do teu XP. Porque o que acontece, mano? Você pode jogar e, por exemplo, você pode deixar o teu mural de batalha com pelo menos uma medalha faltando, que daí, se por alguma razão, a Epic e o algoritmo do jogo entender que você não terminou o mural de batalha, provavelmente você consiga pegar o XP sobrecarregado. Recomendo a você a completar o mural de medalhas, porque vale muito mais a pena você pegar todo o mural de medalhas todos os dias do que você só ter, por exemplo, um dia de XP sobrecarregado. Então, mano, recomendo a vocês. Se por alguma razão, não por vontade própria, que você não jogou o game, mano, se por alguma razão você não conseguiu jogar, cola no game, tenta completar o teu mural de medalhas e tenta ver se está com o XP sobrecarregado, que às vezes aparece, às vezes não, né? Depende do que é Epic, entende com o teu nível e o tanto de XP que você deixou passar no dia anterior. Então, parceiro, eu recomendo vocês fazerem isso, que certeza absoluta vai te ajudar demais. E lembre, mano, quando você vê ali que o XP sobrecarregado está na partezinha ali debaixo da barrazinha ali dos níveis, que é do lado, onde fica a partezinha esquerda debaixo ali da tela, onde que fica o nívelzinho, mano. Se está escrito XP sobrecarregado, corre e faz os truques da Equipe Tumulto e o truque que eu trouxe para vocês da gruta com as outras dicas aqui dos outros vídeos aqui para você. Certeza absoluta vai te ajudar demais. E, mano, se você está até agora no vídeo, é porque você curtiu o teu conteúdo. Então, deixa aquele likezão se você ainda não deixou, se você ainda não faz parte da família, esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na leite de itens o código DECRIADOR na UAM. E agora, mano, em cima da minha cabeça, pensando em outros vídeos com conteúdo muito top. Se você ainda não assistiu, mano, dá um cliquezinho com certeza absoluta que você vai curtir demais. Quiser algum salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários, mano, que eu mando um salve sim ou sim. Dito isso, meu nome é o Léo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!